Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a Mashibu de Fishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também, podem tentar ajudar vocês. Querendo entrar no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo, se você puder, seja membro do canal, o valor é bem pequenininho e ajuda muito a gente nessa geração diária de conteúdo sobre pesca. Todo dia às 18 horas tem um vídeo novo aqui no canal e para ser membro o link está na descrição do vídeo, em um dos links da descrição do vídeo. E o primeiro link da descrição do vídeo é o link da nossa loja de camisas de pesca, camisetas de pesca, camisetas casuais, para você colocar o lifestyle da pesca no seu dia a dia. Muita estampa legal, dê uma conferida, preços bem legais, qualidade reserva de confecção. Então, Grupo Arezzo, grande parceiro nosso, então vale muito a pena, beleza? Pessoal, hoje a gente vai dar uma atualizada na questão do Choice e de pedidos no AliExpress, mas eu só tenho pedido atualmente coisas dentro do Choice e aí eu vou atualizar para vocês qual que é a situação. Tive pedidos do Choice, num mesmo pedido, três despachos diferentes. Isso é razoavelmente comum, tá? Porém, o que eu observei é que houve uma demora acima do que a gente estava acostumado aqui no Brasil, tá? Lembrando que Choice já está dentro do Remessa conforme os produtos, né? Então, a gente já paga os impostos antecipadamente e era para vir mais rápido. O que a gente observou é que a logística da China também não está tão rápida como já foi, né? Então, nitidamente a gente vê que eles acumulam volumes para usar um despacho só. Isso, em pedidos do Choice, tudo bem. Eu não sei como isso se daria em pedidos limítrofes de Choice, né? Com dois, três pedidos juntos e se isso daí chega de uma vez aqui na Receita, não sei como isso daí vai ser interpretado. Não foi o caso, mas fica um alerta, né? Eu sempre tenho uma praxe de, hoje em dia, entre um pedido e o outro, garantir que o rasteio já saiu da China, né? Então, isso aí demora às vezes três, quatro, cinco, já demorou até sete dias. E isso não no período de Ano Novo Chinês, né? Que teve agora o Ano Novo Chinês. E, inclusive, eles estavam falando que ia haver um pequeno delay no despacho, né? Uma pequena demora no despacho. Enfim, demorou. A gente começou a observar que, de praxe, agora tem chegada no Brasil, aí trava para fiscalização, aí remessa das informações eletrônicas, análise das informações eletrônicas, e depois a liberação do pacote. Nesses daqui eu não peguei nada de imposto, tá? Já tinha sido recolhido antes, mas houve uma demora razoavelmente grande entre chegada, aí dois, três dias para falar, olha, foi, está em fiscalização, depois remessa das informações eletrônicas, e aí um hiato razoavelmente grande, de uns quatro, cinco dias, teve um pacote que demorou, acho que quase dez dias, para haver a liberação do pacote, e o pacote chegar para mim, tá? Então, assim, o que eu comprei? Comprei um filtro de combustível do meu motor de popa, aí uma esquinha, né? Para testar, a snap, a esquinha, a snap, o jig head, tudo eu vou gravar separadamente, só estou ilustrando aqui para vocês o que eu pedi. É, jig head, né? Com cabeça pintada, tá? Comprei um carregador de baterias, é, on-board, tá? Que seria para deixar lá no barco. Comprei algumas outras coisas, comprei um cinto, comprei algumas outras coisas, assim, em um timer da minha injetora de camanões. Então, assim, tudo coisinha bem... Besteirinhas, né? A única coisa um pouco mais cara que foi 150, foi esse carregador aqui, tá? E aí, o que que acontece? Eu achei que demorou muito. Ainda é uma opção? Continua sendo uma opção, pessoal. Continua sendo uma opção. Porque, tipo, pacotinho aqui, paguei R$8,00 em 100. Essa esquinha aqui, sei lá, foi R$7,00, R$8,00 também. O conjuntinho de jig head já pintado, R$11,00, né? Então, assim, acaba valendo a pena. Mas quem é ansioso, pode esperar que vai te dar uma crise de ansiedade, tá? As coisas não estão andando como eram antigamente, nem como deveriam ser agora, né? Após o advento do Remessa Conforme, que prometia que as coisas seriam mais ágeis, tá? Então, é isso, pessoal. É uma atualizaçãozinha desses pedidinhos aí que a gente fez. E... Vê como é que vai dar. Eu tive num pedido anterior, eu até acho que... Não sei se eu cheguei a comentar com vocês. Eu tive um pedido anterior com um chaveiro que eu comprei, multifuncional, e ele foi retido, né? Ele foi retido na receita e houve taxação em cima de um pedido que já tinha sido pago o imposto, né? Aí foi taxado com taxa de redespacho e imposto. E aí, um produto que eu tinha pago R$11,00, eu tinha sido taxado em R$24,00 e alguma coisa. E aí, eu neguei o produto, tá? Porque eu já tinha pago o imposto. Abri o pedido de reembolso, né? A ocorrência lá no AliExpress. Na primeira instância, eles negaram, né? Eles negaram pra mim. E... Depois, eles acabaram pedindo mais evidências, né? Eu falei, ó... Foi taxado. E eu já tinha pago o imposto. Daí, eles falaram, ah, você tem que aguardar mais um pouco. Aí, eu voltei a falar com eles. Falei, olha, o vendedor declarou, Provavelmente declarou alguma coisa errada. Prestou informações erradas. Por esse motivo, foi realizado uma taxação a mais. Da qual que eu já tinha pago. E aí, eles deram procedente e reembolsaram, tá? Mas o Ali tá diferente do que era antes também. Eles... A primeira coisa é negar. E aí, depois, você tem que bater a perna Ou juntar um pouquinho mais de prova Pra que o seu recurso, né? O seu pedido de reembolso, ande. Então, assim, galera que for pedir reembolso, Que for devolver produto Ou produto que deu problema Já façam do jeito certo. Já juntem todas as provas Pra ser um negócio, assim, quase que irrefutável, né? Porque, assim, se tem alguma coisa que Ah, talvez eu consiga dar um Pelé Ou a Chinesada tá esperta, entendeu? Pra tentar negar os reembolsos. É... Tão vendo que a torneira tá fechando, né? Então, eles estão querendo perder cada vez menos E eu acho justo também, né? Faz parte do jogo. Mas, quando a gente tem um problema real Eu nunca vi ninguém perder O recurso com a Aliexpress Na disputa, né? Que eles chamam É... Com a Aliexpress Quando você tem Provas... É... Conclusivas Do que aconteceu, tá? Então, a galera que às vezes nega por negar aí Toma em cuidado Que pode ser Que comece a dar pepino daqui pra frente Beleza? Espero ter ajudado Um abraço Até a próxima Tchau